Um bairro quase todo embaixo d'água. Aproximadamente 10 residências próximas ao balneário Caju Comel, em Candês do Jamari, já foram tomadas pela força do rio. Algumas foram reconstruídas depois da última cheia. Mesmo assim, os moradores ainda sofrem. A previsão é que ela suba mais. Em 2015, a água entrou na minha casa 20 centímetros, dentro de casa. E hoje ela está como? Hoje está faltando uns dois metros ainda para entrar dentro de casa. Mas é preocupante? Preocupante. Os moradores desta residência, aqui por exemplo, tiveram que abandonar o local, já que todos os anos eles são afetados pela enchente. E pelo visto, eles não retornam para cá não. Aqui, tudo foi largado para trás. Uma casa simples, mas que abrigava uma família e alguns sonhos. Já quem ainda continua no lugar, calcula os prejuízos. Não, lá foram o que eu plantei e outras coisas, como aboba, como macaxeira, como outras e outras plantas que a água matou tudo. Mangueira, hoje eu não tenho mangueira aqui. Quando eu estou começando a sentir o gosto, a água vem e eu vou, meu Deus do céu. Mas eu tenho que ter paciência, é o que eu gosto, né? E assim por diante. Segundo os moradores, até o momento, ninguém da Defesa Civil esteve no local. Enquanto isso, seu evaristo da janela da casa vai acompanhando o aumento do nível do rio e espera não ter que sair da casa dele e ir para outro lugar. Rapaz, eu imagino que ela vai chegar uns três metros mais acima, né? É? É. Você acha que ela saiba, vem? Vem. Mas o senhor não sai daqui, não? Rapaz, se eu puder de dar, eu acho que não. Mas dá medo. Bom, de dar medo dá, né? Mas fazer o que? Não tem pra onde ir, né? Não tem pra onde ir. Legenda Adriana Zanotto